Rádio França Internacional. Adriana Moisés. Paris, 30 de abril de 2020, a seguir as principais notícias internacionais. A Coreia do Sul não registrou nenhum contágio local por coronavírus nesta quinta-feira. Pela primeira vez em 72 dias, temos zero casos locais, comemorou o presidente Moon Jae-in, em uma mensagem no Facebook. Os coreanos tiveram eleições em abril, sem aumentar o número de infectados. Com 247 mortos na pandemia, o sucesso da Coreia do Sul é resultado da campanha de testes e da identificação de pessoas que estiveram em contato com portadores da doença. A Rússia ultrapassou 106 mil casos da Covid e 1.073 mortos, de acordo com dados oficiais do governo, desde o início da epidemia, os médicos russos se queixam da escassez de máscaras, de roupas de proteção nos hospitais e de testes de diagnóstico da doença. A economia francesa entrou oficialmente em recessão, depois de registrar uma queda do PIB de 5,8% no primeiro trimestre do ano. A retração reflete redução de menos 6% no consumo interno e de menos 6,5% nas exportações, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Estatísticas. Essa é a maior queda registrada no PIB francês desde 1949. Na Espanha, o governo anunciou uma retração do PIB de 5,2% no mesmo período. Já na Alemanha, o desemprego aumentou 13,2% em abril, com 308 mil novos desempregados. O sexto voo de repatriação de brasileiros organizado pelo Consulado do Brasil em Lisboa decola nesta quinta-feira da capital portuguesa com 300 pessoas a bordo. O programa foi criado para repatriar turistas e pessoas que foram a trabalho a Portugal, mas ficaram retidos com a epidemia do coronavírus. Cerca de 700 brasileiros continuam na lista de espera no aguardo de novos voos. O presidente Donald Trump pretende autorizar a retomada dos voos internos nos Estados Unidos na semana que vem. O republicano quer voltar à campanha para as eleições de novembro, apesar das 60 mil mortes pelo coronavírus no país. A ativista sueca Greta Thunberg doou um prêmio de 100 mil dólares que ganhou do Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef, para a luta contra o coronavírus. Assim como a crise climática, a pandemia de coronavírus é uma crise dos direitos das crianças, disse Greta no comunicado divulgado pela organização. O governo da Alemanha proibiu todas as atividades do movimento chiita libanês Hezbollah em seu território, atendendo a uma solicitação dos Estados Unidos e de Israel. O Hezbollah teria quase mil simpatizantes na Alemanha, que arrecadam dinheiro para o grupo e organizam manifestações contra Israel. O Marechal Khalifa Haftar, chefe militar do leste da Líbia, decretou na noite de quarta-feira a suspensão das operações militares durante o mês do Ramadã, iniciado em 24 de abril. Haftar lidera há mais de um ano uma ofensiva para conquistar a capital Trípoli, sede de um governo de união nacional reconhecido pela comunidade internacional. Legenda Adriana Zanotto